A história que nós vamos contar hoje é, na verdade, um pedido de socorro. Aqui nesse barracão, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, moram o Francisco, a esposa dele, Valéria, as filhas, Francie Meire, de 15 anos, Franciane, de 13, Warly, de 10, e uma menina de apenas 10 meses. O que nos trouxe aqui foi uma história, no mínimo, curiosa. Uma telespectadora do Balanço Geral nos procurou, pedindo ajuda para uma família, porque ela havia sido procurada por uma criança de apenas 10 anos. Esse menino teria abordado essa mulher no meio da rua, onde esse menino pedia que ela conseguisse um trabalho para o pai, que é pedreiro. E nós viemos até o Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, para contar a história desse menino. Aqui está o Warly, ele tem 10 anos de idade. O Warly estava andando na rua, pedindo emprego para o seu pai. Conta como é que você abordou essa mulher. O que você pediu para essa mulher? Seu pai é pedreiro. Aí você parou a mulher que estava passando na rua e pediu que ela conseguisse um trabalho de pedreiro para o seu pai. Por que você foi pedir esse serviço para o seu pai? Só para trabalhar e ganhar dinheiro, comprar coisas para ele. Porque o seu pai está desempregado. Aham, está. E o que essa mulher falou para você? Ela falou que não tinha emprego para ele. Agora o seu pai não está conseguindo trabalhar? Não, está difícil. Já está faltando as coisas aqui na casa para vocês? Está. Faltando o quê? Está faltando comida e roupa. Mas já está faltando, às vezes, até o que vocês comerem aqui? Aham, está. O Warly e a família vieram do Pará em busca de melhores condições de vida aqui em Goiânia, parecida. Mas as coisas aqui estão piores do que eles estavam enfrentando lá no estado do Pará, na cidade de Tucuruí. E a gente vai entrar para a gente conhecer um pouco mais dessa história. A família que mora de aluguel num barracão que fica aqui nos fundos. Você leva a gente lá? Vamos lá, então. A família alugou o barracão aqui nos fundos por 450 reais. O primeiro mês eles conseguiram pagar, só que sem trabalho, agora o aluguel está atrasado e os problemas estão se acumulando. O Warly vai levar a gente até a família dele que está aqui, nesse barracão. É onde nós vamos conhecer essa família que está pedindo ajuda aqui para a nossa audiência, para os telespectadores do Balanço Geral. E aqui está a família do Warly, o Francisco Gaia, que é o pai dele, a mãe, a Valéria, as irmãs aqui, a Francimeire de 15 anos, a Franciane de 13, e o bebezinho, a bebezinha aqui de apenas 10 meses. Francisco, conta para a gente essa história. O seu filho abordou essa mulher na rua pedindo um trabalho para vocês. A coisa está difícil mesmo? Está difícil as coisas aqui em casa, que está piorando mais. Aí encontrou essa mulher na rua lá e foi pedir serviço para mim lá. Aí essa mulher chegou aqui na cidade de casa lá e foi atrás da mulher lá e pediu serviço para mim lá. Você tem procurado o trabalho como pedreiro, mas não tem conseguido? É, não tenho conseguido, não. O que você tem feito para conseguir um trabalho de pedreiro aqui? Eu tenho rodado tudo por aí, tudinho aí, nunca consigo nada. Aí as coisas estão difíceis, eu até me perdi também aí, um dia aí também. Eu cheguei, era mais 9 horas da noite aqui, a família tudo preocupada comigo. Aí eu decidi, todo dia eu saio atrás de serviço aí e o que eu quero mais é trabalhar. Não é falta de procurar trabalho? Não, não é falta de procurar trabalho, não. Você veio parar aqui em Goiânia por quê? Ah, eu vim atrás de um emprego aqui para mim, né? Tinha um amigo que morava aqui, aí ele falou, ó, Chico, já arruma aí, vem que tem emprego para ti aqui, tem muito serviço aqui. Aí nós cheguemos aqui, moramos um mês, ele brigou com a mulher dele e aí foi embora e a gente fiquemos aí. Aí as coisas ficaram difíceis. Agora, Valéria, a situação realmente está de desespero aqui? Tá, muito difícil mesmo, que a gente não entende mais ela que é criança, né? É difícil, faltando a massa dela, né? Já começa a faltar até comida para as crianças. Não tem a massa dela mais, não sei o que eu faço mais. Porque aqui, mostra para a gente aqui, Valéria, a Valéria vai mostrar para a gente aqui, a menina de 10 meses, ela não mama mais no peito e aqui está, olha aqui, ó. A menina que ela toma, é maisena e acabou, só tem leite, até o leite. Hoje você não tem mais para fazer nada para ela? Tem mais não, só tem o leite mesmo, só o leite para dar para ela. Mas as coisas, chegou a esse ponto de faltar até o que dá de comida ali para os seus filhos? Faltou, que a única coisa que eu tinha ainda era um celular, eu já vendi, né? Troquei em outro menorzinho, aí para comprar já o leite dela, a massa dela. E aqui na região do Parque Flamboyant, o Francisco tem colocado cartazes, impostos, a Valéria. O que é isso aqui, Valéria? Foi uma placa que eu mandei fazer ali no Saiba, aí eu bati várias xerox. Aí eu saía pregando no esporte, aí no supermercado que tem ali, por um dali. Apreguei para ver se ele me ligava, né? Para me trabalhar, que como eu não conheço, não sei andar, falei, eu vou apregar que a vez ele me ligava. Então você quer um trabalho de diarista, faxineira? É, qualquer tipo de trabalho eu aceito. Porque a Valéria, ela quer um trabalho de diarista, de faxineira, o Francisco precisa de um trabalho como pedreiro, porque as meninas maiores podem cuidar aqui do bebezinho, né? E enquanto os dois saem para trabalhar. As duas meninas maiores e o Arlen estão matriculados numa escola, mas não estão estudando por quê, Valéria? Porque eles não têm o material escolar. Aí eu sempre vou na escola e explico tudo direitinho, né? Para eles não perderem a vaga, porque eles já estão bem atrasados também nos estudos, né? Aí eu sempre vou lá conversar, né? Falar para a mulher, olha, na hora que o pai deles conseguiu emprego, que a gente conseguiu material, eles vêm. Mas aí ele ainda não conseguiu nada. Eles venderam tudo lá no Pará, eles conseguiram comprar essa geladeira usada, né? O fogão emprestado, o botijão de gás também emprestado, alguns móveis que tem aqui tudo emprestado. E você, inclusive, né? Como não tem nem sabão para lavar louça, você estava usando sabão em pó. É, eu estava lavando louça com sabão em pó, porque não tem mais, acabou sabão. Aí tinha um pouquinho de sabão em pó, que eu coloco ali na vasilinha e vou lavando a louça, porque não tem nem sabão para lavar louça. E comida, como é que vocês estão fazendo aqui? Está difícil. Nenhum coisa que tem para a gente almoçar mesmo hoje é um pouco de arroz e os ovos que tem na geladeira. Posso mostrar aqui? Pode sim. Olha aqui, ó. Esse aqui é o que vocês comeram ontem. É, isso mesmo. Olha, é o arroz, né, que sobra de ontem e também ovos que vocês têm aqui. Posso abrir sua geladeira? Pode abrir, sim. Olha aqui, ó. Tem ovos, né, que sobrou de ontem. Tem um pouquinho, deve dar o quê? Menos de meia caixinha de leite aqui, que é o que você tem para dar para o bebê. É, o que ela está tomando, até o de caixinha. Eu fiz até mal para ela, porque lá ela ainda tomava de pacotinho, né? Aí aqui, como eu mudei para esse daí, ela ainda ficou um dia doente, mas não tem jeito. Ela ainda não come comida. Aqui na geladeira, a gente vê, tem água, tem gelo, né? Olha aí, ó, não tem... só tem água. Ali embaixo é um pouquinho de carne. É, que foi o que a mulher trouxe, que a gente almoçou, jantou ontem, ainda aguardei um pouquinho para fazer a farofa hoje para a gente almoçar. Teve outro dia que a gente não tinha nada. A gente almoçou mesmo só arroz com farinha, que é a única coisa que a gente almoçou, porque não tinha mistura, não tinha feijão, não tinha nada. Arroz com farinha? Foi a única coisa que a gente almoçou. O Arlen, como é que é comer arroz com farinha? É muito ruim? Pois é, e as meninas que estão aqui, quer dizer, não é essa vida que vocês vieram em busca dela aqui em Goiás? Não, nós viemos aqui em busca de uma vida melhor, que a gente possa melhorar essa vida que a gente está, que meu pai possa arrumar um emprego, minha madrasta também, que a gente possa melhorar a nossa situação. Nós viemos em busca de uma melhora. Tem dia que a gente não tem nada para comer, que meu pai sai para ir para procurar serviço, não acha. Tem vez que ele chega aqui em casa, a gente pergunta para ele, pai, o que é que o senhor tem? E fala que não tem nada, mas a gente sabe que ele foi atrás, mas não achou nada. Não é por falta de procurar? Não é por falta de procurar. Como é que é ver um filho comendo ou só arroz branco ou querendo alguma coisa para comer, Valéria? É muito difícil, eu não desejo para ninguém, porque é muito ruim. O que pode acontecer se continuar desse jeito aqui, Francisco? Não sei, né? Depender do povo ajudar nós aí também, né? Você quer trabalhar, né? Eu quero trabalhar, eu arrumar um serviço para mim. E a situação já chegou a um ponto que hoje, por exemplo, você não sabe o que vai ser feito na hora que acabar esse leite para o seu bebezinho aqui. Não, até de correr atrás aí, né? Para conseguir alguma coisa. Se você conseguir um trabalho como diarista, como faxineira, o Francisco conseguir um trabalho como pedreiro, vocês começam a ajeitar a vida? Com certeza, vai melhorar muito a nossa vida. O que mais a gente quer, eu peço toda noite para Deus, é para ele dar um serviço para mim. O que vocês tomaram com o café da manhã hoje? Só o café. Café preto? É, só o café, porque não tinha nada. Eles já se acostumaram que eles nem pedem, né? Acho que eles têm pena de ouvir, né? Que a gente não tem. A família está morando aqui na rua 21 de Abril, quadra 40, no lote 20, aqui no Parque Flamboiã, próximo à divisa de Goiânia, com a Aparecida de Goiânia. Próximo aqui, o Cais Chacra do Governador, próximo ao HDT, nessa região aqui. Onde, isso que eles estão querendo? Eles estão querendo, nesse momento, emprego, um trabalho para o Francisco, um trabalho para a Valéria. É, ajuda com roupas, calçados, botijão de gás, comida, né? Porque está faltando tudo aqui. Então, esse é o pedido. O Arlen, chega aqui. O Arlen foi um menino que acabou chamando a nossa atenção, de uma telespectadora do Balanço Geral. Ele que abordou essa mulher na rua, pedindo um emprego para o pai. O que você sonha que possa acontecer com vocês agora, Arlen? É, não é coisa que... Que as pessoas possam ajudar vocês? É. A situação, Francisco, é de desespero já, né? É, desespero já. Eu ando pensando todos os dias, eu fico pensando aí, sentado aí. Aí eu saio de manhã atrás do serviço aí, eu não acho, eu chego meio-dia em casa. Aí ele vem e procura comigo, fala, pai, o que é que você tem? Aí eu não tenho nada, não. Aí eu vou lá para dentro e começo a chorar. Não tenho nada. Como é que é ver um filho pedindo as coisas e não ter como dar para ele, Francisco? Não, ele corta o coração. Não tem para dar, não tem difícil arrumar emprego. O que ele já te pediu que você teve que achar uma resposta para ele? É, ele pede brinquedo direto, pede bicicleta, roupa, mas não tenho condição de comprar, né? Isso preocupa, Valéria? De repente, como o aluguel está atrasado, o dono do barracão chegar aqui e falar, ó, vocês têm que sair daqui. A gente achou outros lugares que é mais barato, né? Mas na hora que a gente fala o tanto de gente, eles não querem, não aceitam, porque é das crianças. Aí é assim, a coisa está difícil, aí fica mais difícil ainda, porque eles, aqui eles não gostam de alugar muito assim, né? Por causa das crianças, já procurei bastante, já levei muito não na cara por causa deles, né? Uma vez até falei para a mulher, parece que você nunca foi criança. Eu, com ela, a hora de dormir, pede para Deus, Deus ajudar nós, porque as coisas estão difíceis demais. Mas, todo dia nós pede mesmo para ele, Deus abençoe, que arruma serviço para mim, arruma serviço para ela, para terminar de criar meus filhos. É tudo isso que vocês querem? Tudo isso que nós queremos, arrumar serviço para nós trabalhar, sustentar nossa família.